No livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler só os versos 17 ao 20. Neemias 2, podemos? Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me for favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram, levantemos-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tem desparte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Amém? Os irmãos podem assentar. O recado hoje vai ser rápido, eu acho. Nosso tema do ano, como a igreja já sabe, refere-se à volta de Jesus. É um tema que deve ser mencionado, deve ser estudado, deve ser discutido nas nossas reuniões. Naturalmente esse texto não está diretamente voltado para o retorno de Jesus. Mas, ele está voltado para o preparo necessário para que nós estejamos prontos para subir quando Jesus voltar. É possível que o Senhor venha hoje. E se ele vier hoje, só quem estiver com os muros tapados, só quem estiver protegido, só quem estiver guardado debaixo do Espírito Santo de Deus, é que vai poder subir. Infelizmente, não somos todos. Mas ainda há oportunidade, e o Espírito Santo continua falando a essa igreja. Terminou-se agora uma carta aos filipenses, em que o Senhor falou profundamente sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida cristã. Gálatas atrás também, Tiago. Muitas coisas foram ditas a essa igreja. Essa igreja tem recebido muito da parte de Deus, para que esteja pronta, para que esteja preparada. E nós hoje estamos vivendo uma época em que tudo é muito novidade, tudo é muito tecnologia, tudo é o tempo cibernético. E eu estava me lembrando do último dia 12 de maio, quando houve um ataque de hackers na internet e os computadores dos górgons públicos dos hospitais e de muitas outras operações importantes, não só no Brasil, como também em quase 100 países foram afetados num único momento. Isso me faz lembrar que dentro dessa história de segurança virtual, não é na minha área não, é na Leone ali, foi o caso, ele vem dizer. Mas existe um muro de fogo chamado Farewell. E vocês sabem mais do que é. Que essa é uma proteção que se é colocada entre as informações que vêm da internet para o seu computador. É um muro de proteção entre aquilo que vem e aquilo que vai. Esse Farewell, quando bem configurado, ele é responsável por deixar vir as informações, mas fazendo a seleção. Somente pode entrar no seu computador aquilo que é viável, aquilo que não vai deteriorar. Toda mensagem maliciosa é responsabilidade do Farewell, e talvez de um antivírus, retirar isso, eliminar e não deixar entrar. Por que não trazemos essa ideia para a nossa vida espiritual no dia de hoje? Nós estamos aqui diante de um texto que fala da situação de Israel na escravidão. Israel está sob as mãos de Nabucodonosor. Israel pecou contra Deus, saiu da presença de Deus. Israel não quis aceitar a palavra de transformação, de libertação. Israel não quis se parecer com Deus. Israel não quis saber de ouvir a palavra dos profetas. E por conta disso, Deus, usando os profetas, disse a eles, vou levá-los para o cativeiro. 70 anos se passaram ou mais, e esses israelitas começaram a voltar para Jerusalém. Fato é que quando eles chegam em Jerusalém, toda a cidade está destruída, os muros estão acabados, não tem mais nenhuma porta na cidade. Uma cidade que recompunha de 12 portas, grandes, de madeira, todas agora estão queimadas, não há a menor segurança. Jerusalém está cercada por outros povos estrangeiros que se beneficiam por esse estado de miséria que está Israel. Nemias está lá no cativeiro, mas numa situação muito boa, porque ele está no palácio, servindo o rei, quando ele ouve dizer que os seus irmãos, que os seus compatriotas, que a sua nação está destruída, quem está lá está vivendo na miséria, e não há perspectiva de melhora. O texto nos conta, se você der uma olhadinha, lá do capítulo 1 até o capítulo 6, que Nemias se constrange, se derrama, vai para a presença do Senhor chorar, desesperado, pedindo uma saída, um jeito de resolver a situação, e ele vai jejuar por quatro meses, quando o Senhor lhe dá uma oportunidade, ele fala com o rei, e o rei lhe permite que volte a Jerusalém. Nemias volta para Jerusalém, e numa noite sai, e vai caminhar pela cidade, e observa a situação dos muros. O projeto no coração de Nemias, é de reestabelecer os muros de Jerusalém, e assentar novamente as suas portas. Mas, a gente passa a observar que essa situação de Israel, não é uma situação singular. Se nós trouxermos isso para o nosso contexto espiritual de hoje, nós vamos observar que muitos de nós, infelizmente, vivendo dentro de uma igreja como a nossa, ouvindo a palavra de Deus todo o tempo, sendo alertados, ouvindo a palavra dos profetas também, estamos numa situação de cativeiro espiritual, e estamos numa situação de miséria espiritual, estamos numa situação de ruína, na nossa vida perante Deus, mas o Espírito Santo, com sua misericórdia, tem tocado em nossos corações, tem falado com a gente, tem usado a sua palavra, e pelo Espírito, tem nos feito entender, que nós precisamos, mais do que urgentemente, restaurar a nossa personalidade. fomos criados a imagem de Deus. Essa imagem foi destruída. E nós estamos aqui, reunidos, louvando ao Senhor, é muito lindo, maravilhoso. E estamos aqui também para um grande propósito, e talvez você possa pensar assim, mas o meu propósito então é um mistério? Talvez. Mas não existe propósito maior na sua vida, do que você ser transformado, do que você ser mudado, do que você voltar a ter a imagem de Deus Pai na sua vida, do que você refletir a imagem de Cristo. É por isso, que Deus arrancou você lá do mundo, trouxe para cá, e te ensina, te mostra, fala contigo, toca em teu coração, e diz para você, tome uma atitude, mude de vida. Mas quando você começa a fazer isso, e você entende a palavra de Deus, você começa a buscar a restauração da sua personalidade, você vai passar por alguns estágios, e cada estágio dessa restauração, vai trazer para você um nível diferente de ataque espiritual. Nós não estamos mais em condições de ignorar a questão do ataque espiritual. Não podemos mais dizer que as coisas acontecem ao acaso. A Bíblia é muito clara quando diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão o tempo inteiro. Ele não para, ele não descansa, ele não dorme. Procurando um momento, para que possa tragar você. Mas quando você começa a entender que Deus está falando ao seu coração, e diz, te levanta, e muda aqui, e muda ali, reconstrói estes muros, coloca estas portas, restaura este altar, faz este templo novamente, muda este tipo de culto, faz uma adoração genuína a mim, porque eu tenho algo na tua vida, eu tenho bênçãos para te entregar, e você só quer receber de Deus, receber de Deus. Mas o que o Espírito Santo fala, você até que demora, mas um dia, quem sabe, você tomou atitude. O problema é que no dia que Nemias tomou essa atitude, três hackers, poderosos, se levantaram contra ele. Foi Sambalat, Tobias, e Jezém. homens estrangeiros, que não tinham o menor interesse em Israel, não havia a menor influência deles no meio do povo, eles simplesmente não queriam que Israel se reestabelecesse, eles simplesmente não queriam que aquela cidade fosse novamente uma cidade. Assim como o Satanás, o diabo que está ao teu derredor, todos os dias, ele não quer que você reconstrua sua vida espiritual, ele não quer que você faça a sua comunhão com Deus prosperar, ele não quer que você cresça espiritualmente, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. É hora e é oportunidade de começar a se mexer. O texto do capítulo 4 diz assim, quando Sambalat ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo que fazem estes fracos judeus. O Tobias que estava do lado dele, falou assim, não te preocupa não, porque ainda que eles consigam edificar esses muros novamente, se vier uma esposa, encosta e derruba. O primeiro ataque, o primeiro nível de ataque, que nós podemos extrair desse texto aqui, é o ataque do escárnio, e da zombaria. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. No dia em que você disse, eu vou mudar de vida, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a buscar a presença do Senhor, eu vou buscar conhecimento da palavra, eu vou começar a buscar a Deus na minha vida, eu quero que Ele fale comigo intimamente, eu vou mudar de vida. Com certeza, alguma vozinha soou para você, dizendo assim, o que você pensa que está fazendo? onde você acha que vai chegar? É possível que até mesmo o seu pensamento, esse sentimento tenha vindo, para dizer para você o seguinte, você pode até tentar começar, mas você não vai progredir. Isso é um ataque no nível 1. Sombaria, escárnios. Neemias, dá para a gente aqui uma resposta, e a resposta de Neemias, é uma resposta sem palavras, porque a Bíblia diz assim, fechados os ouvidos, assim edificamos os muros, e todo o muro se completou, até a metade da sua altura, porque o coração do povo, se inclinara a trabalhar. Ninguém estava se importando, com o que Sambalatio estava dizendo. Tobias podia escarnecer o quanto ele quisesse. O povo não estava se importando, tudo que eles queriam, eram os muros, e as portas de Jerusalém, reconstruídos. Por causa de não se importar com a zombaria, Deus deu prosperidade ao trabalho, a obra avançou, e eles conseguiram levantar o muro, até a metade. Mas isso não traz felicidade, a quem está olhando de fora, não é? Nunca traz. Você se lembra do rei Josafá? Foi um dos reis de Israel, que tirou todos os ídolos do meio do povo, que derrubou os altares aos deuses pagãos, que instituiu o culto verdadeiro, que determinou que todo Israel, tinha que servir a Deus no altar, no templo, sacrificar apenas no templo. Foi um rei que tomou as rédeas, da nação e disse, nós vamos reconstruir esses muros espirituais aqui. Pouco tempo depois, aparece um rei, que vem destruindo tudo quanto é nação ao redor, todos os estrangeiros foram tomados, por esse rei, abençoado da Assíria, e ele chega numa cidade próxima de Jerusalém, manda apenas um recado, para Josafá. Com algumas cartas, alguns homens chegam em Jerusalém, começam a gritar, e a dizer na voz do povo, em aramaico, ou hebraico, e começam a dizer, quem vocês pensam que são? Como ouvem o que Ezequias está dizendo para vocês? O nosso Deus vai nos livrar. O nosso Deus vai nos livrar. Como vocês ousam ouvir isso, se ele próprio está mentindo? É muito interessante, quando você ouve as palavras de escárnio, quem está escarnecendo, tem tanto lobby, tem tanto argumento, sabe? Aquele rei era tão terrível, que ele chegou a dizer para o povo, e para Josafá, o próprio Deus de vocês, foi quem me deu a ordem para vir aqui, e tomar essa cidade, onde vocês acham, que haverá Deus, para livrar vocês da minha mão. Palavras de afronta, palavras de escárnio, palavras de zombaria, todas as vezes que você se levantar, para mudar a sua imagem, para reconstruir a imagem de Deus, na sua vida, você vai enfrentar escárnio, você vai enfrentar a zombaria. Mas Ezequias, nessa situação aqui, simplesmente chama o profeta, ora ao Senhor, e o Senhor diz assim, deixa comigo. Não responda. Não se troque. Você não vai encontrar Neemias também, se trocando com Sambalat, com Tobias. Eles estão escarnecendo, e Neemias está simplesmente focado, naquilo que o Senhor determinou, que Ele fizesse. Na diligência, de levantar os muros, de reconstruir aquela cidade. Eu não sei, qual é a diligência, que Deus tem colocado na tua vida. Eu não sei, se o Senhor tem te tocado, para você buscar batismo, com o Espírito Santo. Eu não sei. Eu não sei, se o Senhor tem te tocado, para você buscar os dons espirituais. Eu não sei, como é que está a tua vida ministerial. Eu não sei, o que o Senhor tem tocado, para você ir em busca. Eu não sei, se é uma cura física. Eu não sei, se é uma cura emocional. Mas a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que colocar perseverança, e diligência, naquilo que estamos fazendo, não nos importando, com qualquer voz. Seja ela de alguém perto de você, seja ela do teu próprio pensamento. Não ouça a voz do inimigo. O nível dois de ataque. Eles não se conformam. Neemias não se importou. Ele não está se mexendo. Poxa vida, ele está avançando. Não estou gostando desse negócio. Sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias e os árabes, os amonitas e os dotitas, que agora tem muito mais gente, que tanto iam crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo, ligaram-se entre si, para virem guerrear contra Jerusalém, a fim de os desviarem do seu intento. Nível dois de ataque. Guerra. Você não deu ouvido à voz de Satanás. Você não deu ouvido à voz daqueles que carruaram de você, quando você disse assim, eu vou voltar para a igreja. Você não deu ouvido à voz daqueles que disseram assim, você só quer ser santarrão. Não importa. Eu quero mesmo. Preciso ser santo. Agora, Satanás não se conforma com isso. E ele diz assim, nós temos que vir com um negócio mais forte, porque o fulano não se abalou não. Vamos nos levantar, vamos nos unir. E aí, então, você começa a sentir as forças espirituais da maldade guerreando contra você. É na área espiritual, é na área emocional, é na área familiar, seja em que área for. Todas as vezes que você se mantiver em seu propósito firme de seguir os preceitos de Deus, como essa igreja tem sido orientada, Satanás vai se levantar. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não pense que é obra do acaso, é o inferno sim. Eles querem vir e eles vêm dizendo assim, nós vamos destruir vocês. Qual é a atitude de Neemias? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Precisa desesperar? Não. Precisa ter medo de demônio? Não. Precisa entrar em pânico? Não. Simplesmente entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor e deixa que Ele faz, segundo a sua vontade. Deixa que Ele vai enviar o seu anjo para te dar livramento. Deixa que Ele vai fazer do jeito que Ele quiser para operar milagre na tua vida, mostrar a sua glória ao povo. Mas deixa a tua vida brilhar. Deixa que a imagem de Cristo seja novamente constituída em você. Esse é o grande propósito da sua vida na terra. Não é estar no culto, participando, tocando, cantando e fazendo liturgias. Não é você participar dos ministérios. Não é você ter um trabalho fixo dentro do reino de Deus. Não se trata disso. O Senhor Jesus trouxe você de lá para cá simplesmente porque amou você e Ele quer restaurar a tua imagem, trazendo você para perto dEle. Deus está levantando um exército de guerreiros, irmãos, para esses últimos tempos. mas é importante que nós saibamos que um guerreiro forjado ele não é forjado numa sala de aula. E os comandantes de guerra eles não são detectados, eles não são escolhidos enquanto eles estão na aula teórica. É no confronto, é na batalha, é na hora da guerra, é na hora da situação difícil, é na hora que você está realmente sendo atacado, é na hora que você se vê só, é na hora que você recorre a Deus, sendo a tua única saída. É nessa hora que Deus vai forjando o caráter espiritual dos grandes guerreiros para lutar contra o mal desses últimos tempos. Mas, a coisa não fica por aí, porque vem o nível 3, e no nível 3 o ataque um pouquinho mais forte, ele diz assim, os nossos inimigos, os nossos inimigos disseram, nada saberão e nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. E então faremos cessar a obra. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive N experiências de ter livramento de morte, assim, nítida. E em várias situações, o Senhor falou comigo, me mostrando que aquele momento foi um momento em que Ele estendeu a mão para me livrar da morte. E todas as vezes que o Senhor falou comigo, a mensagem era sempre a mesma, Satanás quer te parar. Irmãos, Ele tem tentado de todas as formas. Ele cansa de uma, Ele vai para a outra. A outra não dá certo, Ele tenta de outro jeito. e Ele tenta de outro jeito. O tempo todo bombardeada para parar. Mas a minha vida inteira dentro desta casa foi ouvindo a voz do Senhor dizendo, levanta a cabeça, ergue o teu olhar, olha para mim, não te importa com o resto, deixa que eu vou guerrear as tuas guerras. Assim o Senhor tem feito até hoje. Não importa se Satanás diz assim, eu vou tirar a vida de fulano porque fulano está me incomodando e você tem que incomodar o inferno sim. você tem que ser uma pedra no sapato do Satanás. Você tem que ser um incômodo para o inferno porque se você não for tua situação é preocupante. Não se esqueça, Jesus está voltando, Ele pode vir hoje. Se tua vida estiver muito de boa é melhor tomar cuidado. Levanta. esse nível de ataque é um ataque em que Neemias está ali, ele não tem mais para onde ir, o povo vem para matar, eles querem atacá-lo de noite e Neemias não tem outra saída a não ser lembrar o povo quem é o seu Deus. E Neemias então levanta a sua voz e diz para o povo assim, não os temais. Lembrai-vos quem é o vosso grande e terrível Deus. Não os temais. Lembrai, a questão é que nós não nos lembramos, nós aprendemos quem é Deus, sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas, sabemos que Ele nos ama, sabemos que Ele está cuidando de nós, Ele está dirigindo todas as coisas, tudo está se cumprindo conforme os planos dEle, mas nós temos medo, continuamos inseguros e não confiamos quando alguém vem para a gente e diz eu vou te matar. Não te esqueça de quem é o teu Deus. Lembra de Israel saindo do Egito? Lá vem farol correndo, 600 carros de guerra, todos os guerreiros atrás, Israel não é guerreiro, Israel está saindo da escravidão naquele dia, Israel está na frente do mar e quando Moisés, aquele povo entra em desespero e Moisés vai para a presença do Senhor, o Senhor diz assim, não tem problema não, meu filho, porque está desesperado, levanta o povo aí e diz que é para marchar, é para marchar como Senhor? e Deus dá uma palavra a Moisés e Moisés diz para o povo, não tem mais, não tem mais, eu não sei quem é nessa noite aqui, que tem feito propósito diante do Senhor e que tem levado ou recebido afrontas e tem sido atacado pelo inferno e você talvez esteja com medo de prosseguir, talvez você até tenha vontade de voltar, de retornar, de estar na presença de Deus, mas diz assim, não, esse negócio eu já fiz uma vez, foi muito difícil, esse negócio assim, muito espiritual, isso não dá certo não, esse negócio de intimidade, de comunhão, isso a gente começa a ver coisa e começa, né, umas afrontas assim, começa, não, não dá certo, eu não quero saber disso não, a Bíblia está dizendo para nós, do começo ao fim, não, dê mais, lembrai quem é o vosso Deus. é interessante observar que não importa a situação em que você esteja vivendo de ataque espiritual, o Senhor sempre vai falar com você e vai te avisar a respeito dos ataques espirituais. Nemias está vivendo essa situação aqui, muitas pessoas chegam para Nemias e dizem, eles estão vindo, olha, eles estão vindo de todos os lados, olha, eles já planejaram assim e assim, vão te atacar assim e assim e Nemias então colocou o seu povo de guarda com as suas espadas na mão, prontos, vigilantes e todos atentos e por causa disso os planos dos inimigos foram frustrados. Isso nos faz lembrar também lá do rei que está da Síria contra Israel e ele procura tentar contra Israel e toda vez que ele arma um ataque que Israel fica sabendo o rei fica sabendo e eles não conseguem encontrar Israel para atacar e aí então alguém pergunta assim, mas o que que está acontecendo e um dos servos do rei lá diz assim, não, é porque lá tem um profeta chamado Eliseu a quem Deus fala para ele tudo o que tu rei dizes lá na tua cama de dormir. Eu fico observando esses detalhes e fico pensando por que que nós somos tão assustados por que que nós temos tanto medo ou seja a única coisa que me faz entender é que a nossa incredulidade está muito além da nossa capacidade de olhar isso aqui de acreditar nisso aqui mesmo que nós estejamos aqui todos os dias dizendo que acreditamos somos frágeis mas o Espírito Santo de Deus quer forjar em nós caráter de vencedores levantar aqui guerreiros espirituais pessoas fortes que não se importam com os níveis de ataque e que nós chegamos aqui no quarto nível de ataque onde o inimigo muito persistente traz para Neemias agora uma tática totalmente diferente eu tentei zombar ele não se importou eu ameacei de guerra ele não se importou eu estou dizendo que eu vou atacar para matar ele não se importou puxa vida eu estou fazendo tudo que eu posso contra ele para colocar medo nele e ele não tem medo o que eu vou fazer eu vou entrar no território dele satanás faz isso preste atenção Tobias e Sambalat subornaram um dos profetas e disseram que ele fosse profetizar Neemias o profeta chega a Neemias e diz assim olha esta noite o senhor me revelou que eles estão vindo para te matar e esta noite já está tudo certo e eles já estão chegando mas o senhor me diz que você deve ir para o templo entra no templo fecha as portas te esconde lá porque lá é o lugar onde o senhor vai te proteger uma palavra profética uma palavra bonita uma palavra que traz a ideia de que de fato o senhor está falando mas preste atenção a DGO nem toda profecia vem do Espírito de Deus e como é que eu vou saber que a profecia vem ou não vem pelo Espírito de Deus ela tem que estar em conformidade com a palavra Neemias sabia perfeitamente que lá no templo existe um santo dos santos que entra lá um sumo sacerdote uma vez por ano que esse sumo sacerdote deve entrar lá sem pecado que se ele entrar com pecado ele morre Neemias sabe perfeitamente que ele não é sumo sacerdote que não está no momento de entrar que ele não tem condições de entrar lá e sair vivo ele entende que pela palavra de Deus aquela profecia era uma palavra mentirosa essa é uma situação real são incontáveis as pessoas que tem sido destruídas espiritualmente porque ouvem palavras proféticas que vem de todos os lados não se preocupam em avaliar em julgar em observar o que a palavra diz se está de acordo com a Bíblia ou não o que importa é que facilite a minha vida que me dê a resposta que eu quero é que faça com que as promessas venham aliás as pessoas acham que são as profecias que fazem Deus derramar suas bênçãos mas nesta noite não estamos aqui para falar de profecia estamos aqui para falar que o Espírito Santo chama a DGO conclama a DGO para voltar-se para Deus ouvir as palavras mencionadas aqui levar no seu coração e forjar novamente a imagem de Cristo em você levante-se para restaurar os muros não se importe com a zombaria com as ameaças de morte com a forma como Satanás vem para te agredir não se importe nas palavras proféticas que talvez estejam tentando te desviar te tirar do caminho com Jesus foi assim Satanás tentou fazer Jesus sair do foco mas nós em nome de Jesus Cristo estaremos reconstruindo estes muros a DGO estará crescendo estará colocando novamente estas portas o que significa este muro o que significa estas portas é a proteção ao culto verdadeiro ao culto genuíno que não admite nenhuma nenhuma palavra de fora que não admite as heresias que são postas que não admite um culto fácil um evangelho fácil mas é um evangelho sincero genuíno na presença do Senhor crescendo e evidenciando Jesus para o mundo você se levanta porque Deus te chamou para levantar e você faz o que Deus te colocou para fazer mas não se esqueça que em todo livro de Neemias você vai encontrar o foco de Neemias todo na oração e na palavra de Deus quando ele se encontrava em situação difícil ele sentia que as forças infernais estavam contra ele ele ia para a presença do Senhor em oração ele ia para a palavra escrita de Deus o Senhor falava com ele dirigia os seus passos em 52 dias o muro foi reconstruído as portas foram colocadas Israel restaurou os seus muros que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprender com Neemias a tomar uma atitude amém?